Elias Pereira, ele estava falando quem é que você está convidando, quais são os alimentos que você está convidando para a sua geladeira, quais são os alimentos que você está convidando para a sua dispensa, e aí você vai entender porque quanticamente esses alimentos vão influenciar no que você está atraindo na sua vida. Porque se você está comendo um alimento orgânico, um alimento agroecológico, ele tem a memória do que foi criado há bilhões de anos atrás, naquele momento da explosão, da grande explosão. Então os elementos químicos vão criando essa inteligência e tudo que vem, tudo que vai ser criado, os animais, as árvores, ou seja, tudo do universo é fruto dessa inteligência primordial, porque tudo é feito de átomos moléculas, que têm origem na natureza, são processos naturais que foram desenvolvidos por essa inteligência. Aí a gente vai começar a entender porque as pessoas estão tão doentes, porque elas foram se desconectando da fonte, elas foram se desconectando dessa inteligência. E aí foi o que foi que a ciência desenvolveu desde 1910 com o relatório chamado Relatório Flexner, que foi lançado nos Estados Unidos. A ideia era fortalecer a indústria emergente, que era a indústria farmacêutica, e aí criar um modelo, um modelo químico de saúde. Então houve uma composição, que é a composição que existe até hoje, entre a indústria farmacêutica, entre as universidades e entre a política, e entre o sistema econômico. Então ali eles disseram, olha, a gente tem que dizer que tudo que é natural, tudo que é natural é pseudociência, ninguém pode se curar se não for com um remédio, tem que tomar um remédio. Então é aquela coisa, você tem que tomar remédio. O Oxo conta uma história muito interessante, ele fala exatamente aqui em uma determinada cidade, uma pessoa lá tinha, eu não recordo bem a história não, mas eu vou trazer um pouco da alegoria, do entendimento para vocês. Mas era uma pessoa que tinha um problema de saúde, enfim, tinha alguma dificuldade no equilíbrio, e ela vai para um médico, e o médico disse, não, o seu problema é que você precisa, você precisa usar uma bengala. E aí deu a bengala para ele. E a pessoa, de fato, começou a usar a bengala, e aqueles sintomas que ele tinha foram desaparecendo, e ele disse, caramba, isso é coisa da bengala, é uma coisa maravilhosa. E aí as pessoas da família dele, mas o que foi que você fez? Não, porque eu estou usando essa bengala aqui, essa bengala está aliviando a minha dor, estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais equilibrado e tal. E as pessoas começaram a querer imitar ele, e aí começou pela família, a família começou a dizer, não, então eu vou fazer uma bengala também, vou fazer uma bengala. E aí mandou fazer uma bengala, né? E aí os vizinhos disseram, mas o que é isso? Então está todo mundo usando bengala? E eles disseram, pois é, bengala é uma coisa maravilhosa, gente. Isso realmente faz uma diferença incrível na nossa vida, a gente passa as dores, a gente fica mais equilibrado, a gente se equilibra melhor, andando com bengala é mais fácil de andar com bengala, fica mais leve, a gente faz menos força nas pernas, você fica se equilibrando ali, e aí desgasta menos os meniscos e tal. Aí cada um começou a contar uma história sobre a bengala, da importância de usar a bengala, né? E aí o que aconteceu é que depois de um certo tempo estava todo mundo da cidade usando a bengala, então virou moda usar bengala, né? Então todo mundo aí pronto, tinha loja que abria só para vender bengala, era bengala de madeira, bengala de mar, até bengala de ouro, de diamante, começou a se fazer tudo que era tipo bengala mais barata, mais caras, bengalas artesanais, bengalas em série. E aí chegou um momento, até que chegou um momento, né? Que uma pessoa, num determinado momento da história, disse, mas que isso? Onde é que veio essa? Isso já tinha se passado muitas gerações, as pessoas ali viciadas em usar bengala, e aí chegou uma pessoa e disse, mas que história é essa? Onde é que veio isso, hein? Quem foi que começou com essa história de usar bengala? Porque, assim, eu estou vivendo muito bem aqui sem bengala, e eu não estou precisando de bengala. O pessoal diz, mas você é louco? Você quer morrer? Olha, não é possível viver sem bengala, entendeu? Eu não sei o que é. Você é um herege, né? Você é um... Você não estraga prazer, então começaram a falar mal dele, né? E o cara disse, não, mas não tem sentido isso. Eu estou vivendo bem demais aqui sem bengala, ando muito bem. Então, essa alegoria da bengala que eu estou fazendo com vocês é uma alegoria que tem a ver com o que a indústria farmacêutica criou, tá? Nós vivemos na natureza, nós somos filhos da natureza, você não vai ver índios com câncer, você não vai ver índios com diabetes, você não vai ver índios com osteoporose, você não vai ver índios com depressão. A não ser quando eles entram na civilização, quando eles passam a ter contato com os brancos, né? Com a civilização, eles começam a tomar álcool, se drogar, eles começam até a se suicidar, entendeu? Você não vai ver isso, né? Então, nós começamos a transgredir todas as leis da natureza, nos distanciamos da natureza e começamos a usar bengalas, né? Então, é exatamente isso, a indústria farmacêutica criou essa ideia das bengalas, né? Porque você pode até usar uma bengala eventualmente, mas você não pode colocar a bengala como sendo o centro da sua vida, você não pode dizer que você só consegue agora andar se for com bengala, porque, sim, você pode fortalecer seus músculos, você pode fazer atividade física, você pode tomar sol, né? Para fortalecer seus ossos, você tem uma série de recursos que você pode fazer, que você pode dispensar a bengala, tá? Então, o que aconteceu é que nós tivemos essa lavagem cerebral, né? E as pessoas ficaram com medo de deixar de usar a bengala, né? E aí nós nos distanciamos da natureza completamente, e à medida que fomos nos distanciando da natureza, fomos começando a ter medo do sol. O sol, que durante bilhões de anos gerou a vida na Terra, né? Então foi criado também um outro vilão a partir da década de 30, que o sol era o problema do câncer de pele, né? E aí outra bengala se criou, né? Outra bengala se criou, e aí foi também, as pessoas foram induzidas a usar protetores solares, onde os protetores solares, os bloqueadores, eles impedem a absorção da vitamina D, e as pessoas vão ficando cada vez mais doentes. Vejam que quanto mais protetor solar se usa, quanto mais as pessoas têm medo do sol, mais doentes ficam. E as doenças estão crescendo de uma maneira assustadora no planeta inteiro, de maneira exponencial. Mas, assim, o medo e a orientação também, né? Então, mesmo quem está usando vitamina D, eu estava conversando ontem com um síndico do meu prédio, ele tem 73 anos, e ele está tomando vitamina D dia sim, dia não, porque o médico dele não sabe passar vitamina D, porque, simplesmente, eles não permitem que as medicinas naturais entrem nos congressos médicos, porque quem banca os congressos médicos é a indústria farmacêutica. Ou seja, ele tem que manter os médicos também usando bengala para que eles possam passar bengalas para as pessoas. E mesmo quando eles passam um medicamento, como é o caso da vitamina D, a quantidade de pessoas que tomam vitamina D de maneira errada é absurda. Então, a gente vive nesse universo das bengalas, a gente criou o medo, né? E o que é que isso tem a ver com a física quântica? Isso tem a ver porque tem a ver com o eletromagnetismo do seu pensamento e do seu sentimento, das suas emoções. Então, quanto mais medo você processou quando você era criança, quanto mais processos emocionais, digamos assim, impactantes que você viveu e que você não ressignificou, que você não tirou o aprendizado disso e você se vitimizou, isso significa que você vai fazer download dessas informações, você vai educar o seu corpo emocionalmente dentro dessa compreensão de mundo e você vai simplesmente passar a se comunicar com o mundo através dessa vibração. Ou seja, a sua antena eletromagnética, a sua corda de violão, o seu corpo é uma música, você vai estar mandando aquela música. E o que é que você vai se conectar? Você vai se conectar a quem está naquela música, naquela vibração. As experiências que você vai atrair são experiências de quem está nessa vibração. É aí onde nós precisamos ter compreensão de que, na verdade, o que nós estamos vivendo na nossa vida tem a ver com aquilo que nós... A forma como nós compreendemos, como nós percebemos o mundo, como nós processamos quanticamente. E aí, quando você convida para a sua dispensa, para a sua geladeira, um monte de substâncias cheias de agrotóxicos, de medicamentos químicos, de medicamentos industrializados, de produtos alimentícios e não alimentos, o que é que acontece? Você está alterando a vibração do seu corpo, cada célula sua vai ficar impregnada com esses venenos. Então, com isso, a gente vai percebendo como nós estamos emaranhados quanticamente nessa inteligência. Então, a grande questão nesse mar de informação é a busca da sua música.